Com meus lábios Com meus lábios Em minha vida De novo Bendito Senhor Com meus lábios Em minha vida De novo Senhor De novo Senhor Com meus lábios Em minha vida De novo Bendito Senhor Porque Tu Vens sido Precioso Para mim Precioso Para mim Precioso Para mim Porque Tu Vens sido Precioso Para mim De novo Bendito Senhor Com meus lábios Em minha vida De novo Senhor De novo Senhor Com meus lábios Com meus lábios Em minha vida De novo Bendito Senhor Porque Tu Tens sido Precioso Para mim Precioso Precioso Para mim Precioso Para mim Porque Tu Tens sido Precioso Para mim De novo Te louco Bendito Senhor Bendito Senhor Te louco Bendito Senhor Amém.